O que é o Jiu Jitsu? O trabalho complementar foi uns dois meses aqui, não deu pra trabalhar quase todo dia, porque ele foi pra Los Angeles, eu também viajei, mas deu pra fazer um bom trabalho, acho que ele tá super bem nessa luta aí, acho que vai voltar aquelas finalizações aí. Legal, cara. E você veio do Rolls Grace, né? Como é que era aquela época? Pô, quem treinava com vocês? Você viveu exatamente o início de tudo, né? Ah, aquela época eu comecei em 76 na Academia de Copacabana. Você era da galera do surf que veio pro Jiu Jitsu? Eu fui, na verdade, eu fui o primeiro do surf a entrar lá, eu e o Renan Pitangui, né? Porque o Renan já treinava, já conhecia o Rolls, eu conheci o Rolls no Peru, que a gente tava surfando lá em 75, ele me convidou, mas eu já conheci o Helso, que o Helso foi o primeiro surfista, Grace, né? Eu ia frequentar lá no Orpoador, aí eu fui treinar no Rolls, aí fui eu e o Fábio Santos no primeiro dia, a gente levou uma galera lá do surf e começou essa ligação nessa história. Surf com Jiu Jitsu, né? Uma coisa realmente no Rio, impressionante essa ligação. Mas a gente foi essa turma lá do Orpoador que começou essa história naquela época, né? E os treinos eram show, né? Porque, pô, não tinha todo mundo lá. Fala aí, quem é que é o nome da história? O Silvio levava sempre o Rickson lá pra treinar com o pessoal, tinha o Márcio Stambovico, o Maurício, o Maurição Gomes, a galera também lá de frente lá do Rolls, né? Os pretos lá, que chegaram a pegar a faixa preta com ele. E eram treinos, assim, muito bons até. Então tu viu, você via Rolls, Rickson, toda essa galera começando, via também os caras do Carson, né? Ó, o Carson formou uma turma maravilhosa, o Carson fez um trabalho muito bom. E depois também não vale tudo, né? Da turma dele, quando começou lá, em 91, eu me lembro que eu fiz o primeiro treinamento, aquecimento lá do Fábio Gurgel e do Murilo. Depois eu viajei com o Murilo pra várias lutas. Isso é bom, que dá uma experiência boa, você vai entendendo como é que vai vir a evolução do trabalho. Isso ajuda muito, né? Mesmo agora que você pega um cara de ponta com o Minotauro, que já tem uma experiência grande. Mas eu falo que o atleta tem que estar sempre se reciclando, tem que estar sempre, né? A gente está sempre aprendendo, né? Não só o atleta, como nós na vida. E é importante, né? A gente está sempre se reciclando, introduzindo coisas novas. A gente conversou aqui, tive contato com várias pessoas aqui, com o Anderson mesmo. A gente falou sobre o treinamento dele, a gente conversou bastante. E da importância, né? De ter esses trabalhos que recuperam o atleta, que dão mais flexibilidade, mobilidade. Então, quer dizer, muita gente não sabe que, normalmente, as pessoas ligam o seu trabalho ao movimento dos animais, né? Que é uma coisa já famosa até na grande mídia, no Rio. Mas o seu trabalho vai muito além disso, né, Álvaro? O meu trabalho mudou muito e sempre foi diferente disso. Isso veio do Kenpo, né? Eu aprendi lá yoga, fiz aula lá com o Orlando Cânio, professor. Aí tinha o Joe Brito também, que dava aula, que foi um torutor do Kenpo. Mas eu nunca fui professor, eu vim do Jiu-Jitsu, né? Então, sempre adaptei, desde que eu comecei a fazer essas aulas, o trabalho do chão do Jiu-Jitsu. Então, foi uma linha diferente que eu fui dentro da minha característica, do meu biotipo, até do entendimento que eu tinha no movimento do chão do Jiu-Jitsu. Eu sempre trabalhei mais no chão. Isso tem nos meus vídeos lá, a maior pesquisa que eu fiz. E hoje o trabalho está bem diferente, gente. Pô, tem muita coisa de fisioterapia no método, que eu aprendi com o Wilton Petroni, com o Filé. Foi importantíssimo. Eu dei aula na universidade lá na Estácio de Sá, no curso de fisioterapia e educação física. E, pra mim, foi um aprendizado grande, os anos que eu passei lá com ele. Inclusive, a gente fez o trabalho pro Ronaldo, pra Copa, na época que ele teve aquela lesão no joelho, ele me convidou. Ah, você trabalhou com ele? Naquela Copa, foi uma coisa que a gente fez meio na interna, mas ele me chamou pra ligar o arco do movimento do joelho dele. E a gente usou vários exercícios. Então, ali eu montei uns protocolos pra recuperação de joelho, coluna, pra ajudar nisso aí. Pô, bacana. É o trabalho, ele cresceu, né? Ele tomou um outro rumo, né? Agora, é porque no começo foi muito ligado a essa coisa dos animais, do Kempu, mas mudou isso aí. Evoluiu como tudo, né? Agora, você, esse tempo aqui, a gente até teve a ideia de fazer essa... Eu já ia conversar com ele, mas não aqui, mas a gente conversando, esperando o minotauro tomar banho aqui, pra dois dias antes da luta aqui, depois do treino, a gente passou e viu essa estrutura aqui. Uma simples universidade no Oregon, né, rapaz? Não é nem universidade, é uma high school, cara. Isso é uma high school. É, isso é uma escola pública, e eu fico assim como professor da educação física, né? Eu viajei, fiz quase 600 eventos no Brasil todo, viajando, visitei várias universidades. A gente tem boas universidades lá no interior de São Paulo, algumas coisas, mas... Nada... Não é engraçado aqui, uma simples escola pública, olha a estrutura do ginásio, a estrutura da sala de... Vamos até ali ver a sala de wrestling, Alvin, pra mostrar pro pessoal aqui. Isso aqui é... Nossas autoridades, né, que falam tanto em Olimpíada lá, olha só. Que maravilha, um simples local de treinamento deles é que eles têm. Uma high school, rapaz, olha só. Olha porque que os caras são campeões olímpicos, disputam medalhas em todos os esportes. Aqui é o Oregon, você chegando de avião parece uma capitinga, né? Você nem vê prédios direito. E aí aquele detalhe, né, o que que acontece? Você começa a... Você forma campeões assim, de mil você vai tirar dois, três, mas aqui a quantidade de gente que tem, que tem oportunidade de treinar... Já desde a high school, né? Já desde a high school já vão selecionando. Isso é o que falta no Brasil. Não adianta a gente trabalhar só com a elite que já tá lá. Tem que vir essa coisa nas comunidades carentes. Nós temos, assim, atletas com certeza de nível internacional, de nível limpo. Mas se não fizer esse trabalho de base, se isso não vir da escola, nós nunca vamos chegar em lugar nenhum. Não adianta a gente ficar investindo, fazer aquele investimento num grupinho pequeno, de atletas que já tem nome, porque aparece na mídia, tem que vir lá de baixo. Só contato com fenômenos, né? Que tem um mínimo e chegam ao máximo, né? Que existem vários fenômenos, mas que não aparecem, né? Porque não tem oportunidade. Onde ele vai treinar? Não tem uma piscina pra ele nadar? Ah, não adianta fazer uma quadra de futebol e deixar ali. Então tem que pegar os profissionais de educação física. Mostra pra gente ali a salinha de wrestling deles, da high school aqui. A gente treinou hoje, né? É, exatamente. Não, e tem até uma curiosidade, né? Não sei se você lembra o tempo que o Leitão, o pessoal do wrestling, demorou pra conseguir um tapete olímpico. Foi uma guerra pra conseguir um tapete olímpico. Olha a sala de wrestling dos caras. Não é um tapete olímpico. É um mega tatame olímpico, né? E aqui não é local de treinamento de campeões, não. Aqui é a garotada mesmo que vem pra cá. Inclusive eles fizeram essa adaptação aqui, desse boneco, ó. Pra fazer todas as entradas de queda, de enar tudo, fazer os treinamentos todos aqui. Os caras criam e investem na tecnologia, no equipamento. É realmente impressionante. A gente fica na esperança que um dia o Brasil chegue lá, né? Invista mais nisso aí. Em vez de jogar tanto dinheiro assim, fora com tantas coisas, né? Aproveitar e sair, investir. Isso é que é um investimento no esporte realmente, né? Não é só no ano olímpico, só investir no futebol. A gente é um país, nós temos os craques, os melhores do mundo na luta e não são reconhecidos. Aqui eu testemunhei o quanto eles são queridos, né? As pessoas estão na rua. A gente acabou de entrar aqui, os dois foram atacados pela garotada da Raiz Pú, né? Não, e em Vegas também eles não podem sair na rua aqui, todo mundo pedindo autógrafo. É uma coisa impressionante. Eu fiquei, assim, impressionado e é pena que não existe esse reconhecimento no Brasil, né? Isso aí para esses atletas, né? Pessoal que batalha, né? Que chega aqui, entrou num evento desse aqui, é uma dedicação grande. Não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um, não. Obrigado, Alvinho. É isso aí, então, meu irmão. Obrigado pelo interesse aí. Valeu, galera do Tatame aí. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.